Bora. Simbora. Já está gravando. A gente gravou o vlogzinho hoje. Foi. E hoje de noite a gente vai fazer o que Renatinho? Salsiça? Um ceirãozinho pesado filho. Para adiantar que o homem aí olha. Não, mas nem sou eu não. Os seguidores. Por que o sonho sai logo? Mas não é só adiantar não. A gente vai fazer o vídeo. Agora. Agora. Pera aí rapaz. E aí rapaz. Vamos falar do vídeo. Agora você deu pressão nele. Ali. Malcado tem o mesmo nome que eu pô. Ali. Tem o mesmo nome que eu pô. Mora perto. Você é doido. Você mora longe. Eu posso fazer uma reação. Sim, mas vamos lá. É sim. Vai explicar. Vamos sim. Tudo certinho, bonitinho. Quer explicar logo agora? Não. Vamos fazer de noite. De noite. Vai, vai galera. Se liga. Vamos mostrar aí. Como é que o funcionamento deles. Muita gente como você falou. Diz que estava em dúvida. Todo mundo. Vamos ver né. Que vai dar e mostrar aí né. Mas existe. É galera. Olha aí. O rackzinho ficou pronto. Bonitinho. Estando no led agora. Aí daqui a pouco vai botar o ledzinho. Esse led aí que você me cobrou 10 reais foi podre velho. 18. 18 reais. 18 quanto? Ainda bem que o almoço foi 70. Que eu já boto. Olha tá aqui. É. Mas se você prestar atenção. A risada é a mesma. Assim que a dele é fina. Ah é. Ah é. Faça uma. Como é aquele animal. Ah é. É sim. Então aí. Quando chegar de noite a gente explica aí. Vai. Vamos embora viu. Então decidi fazer a gravação no outro dia. Porque de noite tava na corrida do nada. Ajeitando o portão. Olha Renato. O cara foi terminar 8 e 20. Ah. Portão do satanás. Ele falou nele. Ele falou que tinha. Não. Ainda bem né. Não vi né. Ele tá terminando ali. E eu tô aqui. É. Tirando. Limpando. Limpando os santos anjos. Ok. Santo anjo. Que são os conectores dos RCA. E aprendeu. Aprendi o que? Pra mexer em portão. Meu amigo. O cara. Que trabalha com portão. Passou 2 horas e 20. Só pra botar uma tranquinha. Ele falou. Que negócio do satanás. Você fez aqui. Olha aí. Tá vendo. O cara que. Barato. Sai caro. Eu. Eu não mostrei não pra galera. Porque. Não é. Não tem nada a ver com o canal né. Mas o negócio que me deixou puto. Foi ontem. Foi isso. Vou tirar aqui. Rapaz. O cabalinho. Pando os RCA velho. Que peço. Que é isso hein. Zé. Fica isolante no RCA. É. Foi tudo. Não foi? Foi. Não. Mas é bom. Que dano. Vai dar contato nunca. Nem se dobrar. Contato de quem? Aqui ó. Contato ó. Fechando curto aqui. Ok. Fogo no parquinho. O Malcuba. Avelino cruzi. なocela cruzi não. Curzi do frango. Cruz do frango. Mas é cruze não. Ele trabalha com outra coisa. Outra trabalha com frango. É.. Avelino transporta assim. É. Oi. Transporta. Ó. Está. Tudo novo né. Tudo novo ó. nenhuma crosta olha o curto aqui eu dei um curto da porra, até hoje não sai do lugar né Renato olha daqui a pouco Renato, explica aí vamos embora, já está terminando já está terminando aqui, que a gente explica está terminando aqui os RCA, né de boa qualidade isso aí de boa qualidade isso aí, existe melhor mas lá não tem esse bicho é faio, velho olha aqui, né o simbolozinho onde tudo começou, né bote nas pontas aí não precisa bota demais, não e se soltar vai começar já já explicar o RAC aí colando aqui, para dar o você quer um guiazinho, para quem estiver vem perguntando tem gente que pergunta demais perguntar aqui olha meu filho, está morto, é está certo, né está isso agora aí não sai mais não, só se estourar a pintura vou botar aqui, né o play o play o play para vocês darem curtida e like olha aí eita olha aí que bonitinho papai sim, bora explicar aqui, bora manjão bora, bora, bora deixa ele limpar, eu vou passar um pano aqui para ficar mais bonito para vocês bora bora é melhor, eu fazendo essa pergunta então, o pessoal do canal perguntou muito sobre os equipamentos o cabeamento o que utilizar num RAC então vamos pegar esse aqui que está todo aberto ele queria botar até a tampa acabou de colar ali foi, eu ia fechar mas assim, não, não, não bora logo fazer um videozinho, né pronto vamos lá a quantidade de equipamento aqui lá são seis vias seis vias no seu sonho, no caso são seis vias aí eu pedi um multicabo um multicabo de oito vias que está até aqui cadê o multicabo aqui ok de oito vias é, isso aí é o multicabo poderia ser o de seis vias mas se caso acontecer alguma coisa sempre tem que ter um stepzinho, né dois de reserva no caso, ó seis vias ele está utilizando seis vias no processador no processador e está utilizando dois aqui para futuramente se caso for usar iluminação alguma coisa já está aqui e se caso algum porcar já está utilizando vai também utilizar esse daqui entendeu aí vem aqui a ligação do DVD e do CD, né dos RCA no caso é que faz um jump, né não faz a gente daqui no caso junta ele junta ele mas sai dois e vai um para o para a mesa a mesa aqui, galera no caso sai dois lá em CA que é o RL, né LR e vai para ali, ó vai para aqui mas se caso que quiser dividir pode fazer separado, né separado também pode só a gente fez isso porque não tinha a mesa não tinha LR que tem equalização aí não teve necessidade entendeu aí ele cojeita para a gente futuramente se você quiser botar um microfone tecladozinho alguma coisa já tem dois canais aqui sobrando de microfone de microfone e o resto dessas coisas, né exatamente aí pronto aí ficou a gente optou por isso daqui a saídazinha que vai para o processador tudo certinho e o cabeamento qual é a ideia utilizar no sistema desse? quanto mais grosso melhor, né sempre aconselho fazer isso daí porque quanto mais longe mais perca você vai ter, né aí no caso a gente teve que comprar outro que foi que está utilizando aqui é, eu pedi mas eu gosto eu gosto de trabalhar com 4x4 mas pode trabalhar com 4x2 dá também é porque eu não entendi eu comprei eu comprei mas bota dois por quê? é junta aí fica mais forte? é, junta aí no caso vai dar 8mm praticamente vai ficar 8mm, né aí chegar aqui bota alimentação alimentação e vai separar há uma pergunta também a pessoa vai perguntar sobre a fonte eita a mesa e esse processador o que precisa para ligar eles? os inversores entendeu? eu sempre aconselho o inversor da power system no caso são dois ali são dois um para a mesa e outro para o processador no caso eles é o consumo dele é baixo não dá ruído não faz nada e para o rack móvel que é muito próximo do outro é fundamental ele porque ele evita de dar ruído essas coisas todas, né entendi agora outra pergunta aí muitas das pessoas faz o seguinte como eu fazia no som antigo ligava o CD play aí tinha um remoto até o som ligava tudo mas dessa vez agora é diferente é diferente no caso a gente o que é que vai fazer? liga o... a chavezinha essa chavezinha eu botei o voltímetro o voltímetro e o CD play o DVD tem uns DVD que ele fica roubando bateria no caso aquele fiozinho vermelho que é o pós-chave a gente deixa o preto e o amarelo direto na bateria e o vermelho bota na chavezinha o tic-tac o CD não rouba carga ali parado né e o carregador USB também a gente botou na tic-tac é... precisava mais de tic-tac mas a gente deu pra juntar aqui ó aí ligou essa tic-tac vai ligar a mesa e o processador entendeu e essa daqui ficou o ledzinho da mesa só tá essa voltagem porque tá nessa pontezinha aqui ó 2 amperes 2 amperes 12 voltas ó tá ligou pequenininha entendeu volta pronto eu acho que já cenou o nosso controle que a gente tá utilizando aqui tá aqui ele é um controle diferente que ele não não tem um sensorzinho na frente ele conecta aqui que eu esqueci até o nome como é o nome interfície como é entendeu entendi interfície eu falei isso porque naquele dia ele falou né eu lembrei ó muito simples esse aqui muito simples botou aqui já tá funcionando no caso botou alimentação positiva e negativa encaixou ali encaixou e programou pronto esse aqui já vem certinho agora ali parece que a gente tem que fazer uma programação um DVD mas como é um controle só né eu deixei só nesse aqui que já é mais fácil esqueci até vai enviar mais aí pra gente aí estudar e fazer testes então tá aí pronto acabou não tem eu acho que que explicar mais não mais tarde daqui a pouco daqui a pouco não acho que lá pra seis sete horas não é vai estar já tocando ali só falta praticamente as baterias e dá o acabamento geral pronto aí aí vem aqui esses cabos vamos explicar o que vem pra cá porque ele já não explica explica mais vem esses cabos pp multicabos no começo que a gente falou tá um cabo de seis oito vias no caso uma via pro grave uma pro médio a gente separou pra tweet corneta e corneta duas i e ti entendeu e aqui fica responsável um cabo aqui também um tic tac liga o tic tac aqui aciona os doze volts dele aí aciona todos os módulos em sequência né aí tá dividido como aí no caso a gente já que são cinco portas a gente dividiu no meu caso um dois três um dois três quatro cinco se eu não me engano ficou assim parado assim né tudo em sequência é bom também evitar de botar um tic tac pra ligar todos os módulos porque as vezes quando você liga todos os módulos pesa na hora da uma partida dos módulos pronto eu já vi caso de dar defeito até no negócio do remoto exatamente por conta que lá as vezes algum módulo pesa um módulo de um mil ele pesa vai pesar pro mexer porque fica a ligação em paralelo aí vamos ligar ligar um por um pra dar aquele tempozinho pra o módulo já desligando aos poucos e mais quando for ligar serve pra você também viu quando ligar foi até bom você falar quando ligar o som liga primeiro o processador e a mesa e depois liga aqui agora pra desligar é o contrário desliga aqui desliga aqui desligou todos os módulos desliga lá o rack pronto evita de fazer aquele estrago que o pessoal só vai ligar som aí esquece de ligar mesmo quando liga mesmo com os amplificadores ligados aquele pipô com alguns módulos pode é danificar abre proteção e assim vai né sempre tem o que acontece daí aula aula não aula aprendizagem ele tá aprendendo mais ainda com certeza então pronto tá aqui agora o que a gente vai fazer vou finalizar esse vídeo que eu falei que isso era isso mesmo agora a gente vai dar progresso os cabeamentos de bateria cabeamento dá uma geral dá uma geral tá organizado é Wesley bora Wesley olha ele aqui tá com uma e pronto é isso aí tá bom os cabeamentos aqui de 50 para as baterias e tchau e tchau foi falou agora ficou bonito tem que respeitar voltei tocando vem ver tem que respeitar corte embaixo tirar uns cortes freqüentadores olha aí logo aí olha bate embaixo ficou bonito agora pressão da peste não deixa nem eu almoçar meu irmão eu não é duas horas da tarde em plena terça-feira o cabelo quer deixar eu almoçar o cara quer o som ficou bonito isso aqui é o que hein isso aqui esse negocinho aqui assim só passar um vernizinho não peraí o tinezinho alguma coisa que ele sai limpando ah tô ligado massa